Aí, motociclistas de plantão, olha só que presentaço que o Sidão vai dar pra gente. Olha o que eu encontrei aqui na bancadinha dele. Rota 66, Califórnia, Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Linóis. Eu acabei de fazer a Rota 66 de ponta a ponta, encontro essa plaquinha aqui. E ele vai fazer pra gente a oração do motociclista, gente. Isso aqui é exclusivar. Isso aí eu comprei lá em Los Angeles. Sabe que a Los Angeles é o último ponto da Rota 66. Lá em Los Angeles tem aquele pier, né? Se você for lá no pier. Não, foi no pier. Então, lá eles chamam de end point. Antes eu almocei naquele restaurante, antes do pier. Ah, ali perto. Peixinho top. Eu tava lá agora, fiz a Rota 66 de ponta a ponta. E trouxemos aqui pra vocês, olha aqui, a oração do motociclista. Só uma coisa, deixa eu fazer um negócio aqui. Tirar o espaço branco que tá ali? Não, não, não. Sim, não, só isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pode ir? Isso foi a vinheta. Senhor, cada vez que subo em uma moto eu sinto a liberdade. E ao mesmo tempo tenho medo de encontrar-te num desses caminhos perplexos do mundo. Como sou frágil diante da natureza. E ao mesmo tempo me sinto forte, todo de mim, quando estou numa motocicleta. Mas, Senhor, não quero perder minha vida num desses momentos. Quero que o guidão de minha moto esteja sempre firme em minhas mãos. Perdoa-me, Senhor, que o capacete que me protege a cabeça seja a segurança de que preciso. E que tu, Senhor, seja minha proteção permanente. Perdoa-me, Pai, se por vezes abuso da liberdade que me deste e corro alucinado ou me perco das emoções da velocidade em busca de respostas. Permita-me, Senhor, que a cada dia possa sentir a tua presença na brisa que recebo no rosto, na velocidade e na superação de meus próprios limites e na responsabilidade da vida que tu me deste. Quero sentir a tua presença protetora e amiga, pois sei que estás comigo, como meu cordeiro. Protege, Senhor, nossas vidas e acolhe junto de vós os companheiros que já partiram. Que eles possam viver as alegrias de estarem conosco e que nós tenhamos a esperança de um dia também encontrá-lo. Protege, Senhor, nossas mortos, nossas vidas, nossos caminhos, para que na certeza de tua presença, possamos dar-te glória e louvor para sempre. Amém. Sensacional! De primeiro, Cidão. Cidão, você é um espírito de motociclista aí dentro de você, Cidão. É. Muito bom. De primeiro, hein? Quer ouvir? Tá bom. Como assim, cara? Ah, bom. Gravei aqui, cara. Não precisa de gravar. Agora, se você quiser gravar no microfone, vai ficar aquela voz melhor ali buscando. Mas ficou bom. Cara, legal, hein, gente? Puxa, meu Deus. Dá pra ouvir, amor? Dá pra ouvir e dá pra ver. Vou botar pra vocês assistirem aqui. Aham. É, mas eu tô treinado, né, bicho? 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 Amém.